Bem-vindos ao terceiro vídeo deste módulo 2, um vídeo que diz respeito à propriedade intelectual, aos direitos autorais e ao licenciamento. No vídeo anterior falámos de plágio. Referimos que plágio e cópia legal eram situações diferentes. E recomendámos várias ideias para evitar o plágio. Referimos ainda que, enquanto o plágio, não sendo ético, poderia não ser ilegal, a cópia legal é um crime e, como tal, é punível. Vamos, portanto, abordar neste vídeo as questões legais, sempre muito complexas, como todas as questões legais. Lembrem-se, de certeza, que já tiveram a oportunidade de aceder a uma licença de uma utilização de software ou de um serviço na internet. E, portanto, sabem que são licenças sempre muito extensas, muito complexas. E, por isso mesmo, vamos apenas referir aqui os aspectos mais gerais que vos dão um quadro mais simples de poderem saber o que fazer quando estiverem na internet. Vamos falar, assim, de propriedade intelectual e direitos de autor. Vamos falar do domínio público. Vamos falar de licenças de copyright e daquilo que se entende por fair use. Vamos falar na licença pública na lista GNU. No licenciamento Creative Commons. E, ainda, no movimento Open Access. Como no anterior vídeo, nós iremos recomendar os caminhos mais adequados relativamente ao que pode ou não ser copiado, para terem a certeza que estão sempre bem online. Comecemos por olhar para esta diferença entre o que é ético e o que é jurídico. Por um lado, o que é ou não é ético. Ético tem a ver com os comportamentos certos ou errados. Aquilo que a nossa sociedade entende são comportamentos certos ou errados. Seguindo as regras de complemento aceitos, aquilo que é moralmente certo e bom. Pelo contrário, o que é jurídico diz respeito à administração da justiça. Ou seja, à função do juiz e da aplicação da lei. Essas são as grandes diferenças. A ética, assim, é uma filosofia moral e o ramo da filosofia que trata da sismatização de vez e recomendação dos conceitos de conduta certa e errada. Lei, pelo contrário, é um sistema de regras que são aplicadas na sociedade através das suas instituições de modo a governar os comportamentos sociais. De forma simplista, a ética orienta-nos sobre o que devemos ou não fazer. A lei, pelo contrário, obriga-nos ao que podemos ou não fazer. Sendo que ser legal não faz que seja certo, como ser certo não o torna legal. Este pequeno diagrama ajuda a explicar isso. Por um lado temos o ético, por outro lado temos o legal. Na intersecção dos dois, temos o que é ético e o que é legal. Vamos, então, falar da propriedade intelectual e dos direitos de autor. A propriedade intelectual é o monopólio da pertença dada ao autor de uma dada obra intelectual, seja ela artística, científica, técnica, cultural, incluindo descobertas, invenções, grafismos, símbolos, palavras, frases, etc. Esta propriedade confere direitos de autor, que estão contidos, por exemplo, na licença de copyright. Ora, os direitos de autor podem ser patrimoniais ou económicos e morais. Os direitos patrimoniais ou económicos, que têm uma duração limitada no tempo, respeitam o direito do autor poder beneficiar financeiramente da obra que criou, autorizando ou não a sua duplicação e exibição. Já os direitos morais respeitam, geralmente, o direito do autor ser reconhecido como autor de uma dada obra e determinar se a mesma pode ou não ser objeto de eventuais alterações. No caso que mais nos interessa, que é aquele dos conteúdos digitais, estes direitos estão, geralmente, esclarecidos por meio de uma licença que especifica de que forma podemos ou não ter acesso a um dado conteúdo. Uma licença de conteúdos, uma licença neste contexto que nos interessa, de estar na internet, é uma forma de permissão do uso desse conteúdo. As licenças protegem os autores e determinam como é que os utilizadores podem aceder aos conteúdos. Vamos abordar algumas licenças, da mais protetora e restritiva, que é o copyright, às mais liberais licenças GPL, copyleft, passando pela mais equilibrada e recente, Creative Commons, nas suas várias formas. E referimos ainda ao exercício de licença o caso dos conteúdos no domínio público. Passemos então ao copyright. O copyright é um direito legal que dá ao criador de um trabalho original os direitos exclusivos do seu uso e distribuição. A ideia surgiu pela primeira vez no reinado da Rinha Ana, em 1709, destinado a evitar que os recém-aparecidos editores e livreiros pudessem decidir sobre as cópias e conteúdos que imprimiam das obras dos autores. Existem limitações e exceções previstas à aplicação cega do copyright, como veremos mais adiante. De acordo com a Convenção de Berna, a convenção que regula esta licença, em alguns países, como nos Estados Unidos e na América, o copyright exige que tenha havido fixação num suporte tangível, mas noutros não, como é o caso da Espanha. O copyright é ainda territorial, isto é, pode variar ou não de país para país, consoante a legislação. E tem ainda um limite temporal, variável, mas geralmente entre os 50 e 100 anos. Quando uma obra deixa de estar protegida pelo copyright, fim deste prazo, passa para o domínio público. Podem ver nesta imagem a reprodução da primeira evidência de copyright, de licença de cópia, publicada em 1710, a origem era de 1709, durante o reinado da Rainha Ana, no Reino Unido, e destinava-se, como se pode ver no prefácio, no primeiro parágrafo, a ser um ato para o incentivo da aprendizagem. Assim, regulamentando a destabilização das obras dos autores. O copyright é atualmente adotado pela maioria dos países a partir do Tratado de Copyright da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, uma agência das Nações Unidas. É daí que surgem, no caso da União Europeia, as diretivas de copyright de 2001, ainda em transcrição para algum dos países da UE, e nos Estados Unidos da América, a extensão ao digital, que conduziu ao aparecimento do Millennium Copyright Act. Mas o copyright não é absoluto. Nos Estados Unidos, o copyright é limitado pelo chamado Fair Use, uso aceitável ou justo, que estipula algumas situações passivas poderem não aplicar o copyright. Na União Europeia, as diretivas de copyright prevêem exatamente o mesmo, mas estão ainda por regulamentar em vários países. Em qualquer um dos casos, o objetivo é impedir que o copyright constitua um direito absoluto de proteção, permitindo maior flexibilidade na sua aplicação para assegurar que algumas situações, por exemplo, investigação, ensino, jornalismo, crítica política, paródia, anúncio, entre outras, poderão eventualmente beneficiar da limitação da aplicação do copyright. Ou, de outra forma, poderão, de facto, ter acesso a uma cópia para aqueles fins. É um mínimo muito complexo. Como já vos tínhamos dito, basta ler até ao fim uma licença de uma aplicação, de um software, ou até de um serviço online, para perceber, pela extensão e pela complexidade, quão densa é esta temática. Recomendamos, por isso, que sejam muito cuidadosos e aprofundem sempre, caso a caso, até que ponto é que é, ou não, possível copiar um conteúdo protegido por copyright. Ou, ainda melhor, não usem conteúdos com copyright. É porque há alternativas. Deixa-me-vos dar um pequeno exemplo desta tensão entre o que é ou não permitido copiar. Nos Estados Unidos da América, uma mãe gravou um vídeo de cerca de 30 segundos do seu filho de cerca de 2 anos a dançar ao som de uma música de Prince, ou do ator que era conhecido por Prince, e publicou-a no YouTube. A empresa que está em carrego dos direitos das músicas Prince obrigou o YouTube a retirar o vídeo devido à copyright. A mãe recorreu e um tribunal de segunda instância nos Estados Unidos deu-lhe razão e ordenou ao YouTube que repusesse o filme. Atualmente está publicado e já conta com cerca de 1,9 milhões de visualizações. E será que a história ficará por aqui? Como já referimos, seja porque o ator assim determinou, seja porque, entretanto, se esgotou o prazo de copyright, as obras podem constar do domínio público. No domínio público, ou public domain, em inglês, as obras podem ser copiadas legalmente, relembrando, quanto a outro, sempre a importância de, eticamente, fazermos a atribuação do respectivo autor. Um exemplo são as famosas aventuras de Alice no País das Maravilhas, publicadas em 1865 por Lewis Carroll, e que são soberbamente ilustradas por John Tenniel, ou Sir John Tenniel, para ser mais correto, e que foram, em 1994, uma das primeiras obras espiritualizadas digitalmente pelo projeto Gutenberg. Não sei se já ouviram falar no GNU. GNU é um sistema operativo, num acrónimo recursivo, GNU is not UNIX, é isso que significam as letras, e é um software gratuito, desenvolvido colaborativamente no âmbito do projeto GNU, datado de 1983, e da autoria de Richard Stallman, do MIT, e posteriormente da Free Software Foundation. Este software é distribuído de acordo com a licença de partilha GPL, ou GNU General Public License, ou seja, Licença Pública Generalista da GNU. Uma licença muito popular na comunidade de programadores, designadamente de código aberto. O que é o código aberto? Perguntou a vocês. Por código aberto, entende-se o código que não só tem a fonte disponível, isto é, vence as linhas do código, como é partilhado gratuitamente, sendo admissível que outros o possam utilizar e alterar, melhorar, adaptar, desde que o partilhem em idênticas condições. Se a partilha mantém obrigatoriamente os mesmos direitos de software, livre e gratuito, fala-se em copyleft. Não só joga com o termo de left-right, isto é, o contrário de esquerda-direita, mas também left, isto é, deixa-se que haja cópia. O Linux, um sistema operativo open source, criado por Linux Torvalds, em modelo de código aberto, será dos exemplos mais conhecidos e significativos. Pensem que é um dos sistemas operativos mais usados nas universidades, na administração pública, nas empresas competindo com gigantes, como a Microsoft, Oracle, etc. Ao mesmo tempo que assistimos a este movimento de software livre e gratuito, vamos também assistindo a iniciativas que procuraram disponibilizar o software, mas a preços extremamente reduzidos. em vez de ir pelas grandes cadeias comerciais, eram os próprios autores que disponibilizavam os seus títulos através de um modelo de distribuição conhecido por shareware, joga com o termo software, utilizando a palavra share, partilha. E esse tipo de modelo preconizava que, se o utilizador tinha interesse em utilizar o software, portanto recebia-o gratuitamente, mas se queria continuar a utilizá-lo, então pagaria uma determinada quantia ao autor. Essa quantia às vezes estava estipulada, outras vezes os autores, inclusive, diziam que se poderia pagar aquilo que o utilizador entendesse que era mais adequado. Talvez o caso mais caricato, nunca esqueci, foi o de um determinado autor que em vez de pedir uma quantia, pedia um cartão postal. Portanto, pedia que o seu utilizador utilizava o seu software, que fizesse o favor de lhe enviar um bilhete postal com uma fotografia do local onde estava a ser utilizado. E ficou conhecido como postalware, por razões óbvias. Um outro tipo de licença é a Creative Commons. Mais recente, iniciada em 2001 por Larry Lessig, tinha um objetivo muito claro. Criar um quadro legal que permitisse a partilha e a expansão dos conteúdos publicados na internet. Até então, havia alguma legítima preocupação de disponibilizar conteúdos na internet sem regras, apesar de não se pretender uma limitação tão grande como a infligida pelo copyright. É por isso que, atualmente, o licenciamento mais utilizado por quem quer partilhar na rede de forma simples os seus conteúdos seja precisamente o Creative Commons. Muitos autores de artigos, livros, músicas, fotografias, etc. encontram neste tipo de licenças, pela sua flexibilidade, uma solução muito adequada. Vamos, então, ver as valências do licenciamento Creative Commons. Começar pela primeira, que é a atribuição do autor. É representada ou pelo círculo com um bonequinho ou pelas letras B-Y, BY, PUR, em inglês. Um segundo elemento é aquilo que tem a ver com o uso comercial ser ou não autorizado. Se o uso comercial é autorizado, não se coloca nada. Mas, se pretendemos que os conteúdos não sejam passíveis a ser utilizados comercialmente, então devemos colocar o símbolo do cifrão cruzado ou, então, as letras N-C, em inglês, Non-Commercial. Finalmente, temos a terceira valência do licenciamento Creative Commons. Esta terceira valência diz-nos se o conteúdo tem que ser copiado integralmente, isto é, exatamente igual ao original, ou, pelo contrário, se é possível fazer adaptações. Se o símbolo que aparece é um sinal de igual, ou, em letras N-D, Non-Derivative, então, nesse caso, a cópia tem que ser exatamente igual. Pelo contrário, se é permitida alguma adaptação, aparece um símbolo que é uma seta circular e, ou, as letras S-A, Share-Alike, que quer dizer que, sim, senhor, podemos fazer adaptações, mas, então, temos que, fazendo essas adaptações, partilhar o conteúdo das mesmas condições que o recebemos nós próprios. Vamos aqui apresentar um pequeno exemplo de aplicação. Vamos usar uma licença Creative Commons com, em primeiro lugar, a atribuição de autor, portanto, tem o simbolozinho da figura humana com as letras BY. Em segundo lugar, não pode ser utilizado para uso comercial, para fins comerciais, e, portanto, tem o cifrão cruzado ou as letras NC. E, finalmente, é para ser copiado integralmente, isto é, sem fazer adaptações, e, portanto, tem o símbolo de igual e as letras ND, Non-Derivative. Mais ou menos, na mesma altura que apareceu o licenciamento Creative Commons, surge a iniciativa Open Access. Open Access significa acesso aberto. É um movimento de abertura à consulta gratuita de informação científica e que se justifica porque, até essa altura, frequentemente, esta era apenas publicada em revistas especializadas e, muitas vezes, de custo elevado. No entanto, a iniciativa encontra raízes que vão tão atrás quanto 1964, data que está registrada a primeira disponibilização sistemática e gratuita de informação científica. Este termo, Open Access, foi pela primeira vez formulado em várias iniciativas recentes nas declarações sobre acesso de aberto que se realizaram em Budapeste, em Betesda e em Berlim, entre 2002 e 2003. O movimento tem vindo a crescer com o aparecimento de várias revistas Open Access, de diretórios, o DOAJ, que é o Directory of Open Access Journals, catálogos online, como seja o caso do Cielo, que existe para os diferentes países, e ainda com a contaminação a outros domínios, por exemplo, o dos recursos educativos abertos, OER, ou Open Education Resources. No mundo onde a educação passou a ter de ser ao longo de toda a vida, a disponibilização destes recursos de forma aberta é claramente uma boa notícia. Em resumo, se no vídeo anterior nos preocupámos em olhar para as questões mais éticas, designadamente as do plágio, tivemos a preocupação neste vídeo de olhar para as questões mais legais, embora de forma muito generalista. As questões da cópia na internet estão, aliás, longe, de estar completamente definidas. De qualquer forma, não se pode copiar o que é que seja para o nosso uso, mesmo evitando o plágio e atribuindo ao autor, sem antes se verificar se a cópia é possível. Copyright estipula que o autor tem direito a não autorizar a cópia, embora seja certo que há algumas exceções a estes direitos que deverão ser analisadas cuidadosamente caso a caso. As boas notícias é que há muitos conteúdos que não estão sujeitos à proibição de cópia, designadamente os que estão em domínio público e os que contemplam essa possibilidade no licenciamento. Um exemplo deste licenciamento mais flexível é o Creative Commons, ao alcance de todos, com licenças que estão escritas em respeito pelos vários quadros legais dos diferentes países e que estipulam claramente o que se pode copiar e de que forma. Além disso, e em paralelo, não falámos ainda da iniciativa Open Access, que tem mais especificamente a ver com a informação científica e que tem vindo a disponibilizar gratuitamente este tipo de informação para a utilização de todos os que trabalhamos na sociedade do conhecimento. Obrigado. 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 Obrigado.